Eu tô rindo, abre a porta, tô subindo, não demora Que hoje eu vou te deixar sem ar Essa noite vai ser nossa, bota um filme, me namora E faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu o alerta, tô esperta, então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você, nosso caso tinha que acontecer Deu o alerta, me desperta Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara